Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Está no ar mais uma edição do nosso F1 Mania em dia hoje, dia 16 de maio, segunda-feira, começando uma semana de corrida Race Week aqui no F1 Mania, com o GP da Espanha, então, a sexta etapa da temporada da Fórmula 1, né, temporada 2022 da Fórmula 1, acontece neste final de semana lá em Barcelona, e claro, as equipes aí já vão preparando atualizações, quase todas aí declarando boas atualizações para a Espanha, e a gente espera, obviamente, uma boa corrida, mas antes de falar aí no decorrer da semana sobre a Espanha, nessa segunda-feira a gente vai falar aí de Alemanha, da Alemanha na Fórmula 1, GP da Alemanha, grupo Volkswagen, e também permanência ou não do Sebastian Vettel na Aston Martin, né, esse ano termina o contrato aí do tetracampeão mundial de Fórmula 1, será que ele vai continuar na Aston Martin? E mais do que isso, será que ele continua no grid da Fórmula 1? Então, esses são os destaques aí do vídeo de hoje, aproveita, curta esse vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, e também considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube, tá, eu volto falando aí de Vettel, Alemanha, GP da Alemanha, Volkswagen, tudo isso depois da vinheta. E falando de Vettel, é claro que o alemão não precisa provar mais nada pra ninguém, né, então o Sebastian Vettel venceu aí já quatro títulos mundiais, 2010, 2011, 2012 e 2013, todos eles, com a Red Bull, né, na sua carreira aí, já foram 282 GPs, 53 vitórias e 57 pole positions, em 122 pódios. Então, o Vettel já entrou pra história da Fórmula 1 como um dos grandes. Acontece que na temporada de 2022, o alemão não anda nada bem, assim como a sua equipe, a Aston Martin. Então, o Vettel conseguiu apenas quatro pontos até agora, inclusive esses pontos todos aí na quarta etapa no GP da Emília-Romanha, né, enquanto o Stroll conseguiu dois pontinhos também, então um deles na Emília-Romanha e o outro na última corrida em Miami. Então, uma situação muito ruim da Aston Martin e também do Vettel, né, acontece que o Vettel tem um contrato terminando com a Aston Martin, então, no final desse ano, né, e aí o Mark Sutter, então, deu uma declaração ao Sutter, né, sobre o Vettel, a presença dele, será que ele continua na Fórmula 1? E de acordo aí com o Mark Sutter, então, o Vettel não vai continuar na Fórmula 1 no ano que vem, ele deve encerrar o seu contrato nesse ano, o contrato dele acaba, na verdade, nesse ano, e então pro Sutter não deve ser renovado pra 2023, né, a verdade é essa, né, o Vettel tá aí, sem dúvida nenhuma, em um dos piores anos da sua carreira. A equipe também não tá ajudando, era esperada, assim, uma Aston Martin muito mais forte, com todo o investimento do Lawrence Stroll, enfim, mas não foi isso que a gente viu na pista e agora o Vettel tá ali amargando as posições lá do fundo, né, a gente viu ele aí agora usando até a sua carreira ali, talvez o fim da sua carreira pra causas, né, por exemplo, a cueca ali, que ele tirou um sarro usando a cueca por cima do macacão, macacão com a cueca, também camisetas que ele anda fazendo no grid, então, realmente, na parte de pilotagem, a gente não tem, né, o Vettel não tem, não sei se o Vettel não é mais o mesmo, mas se ele também não tem o equipamento, mas, obviamente, longe de ser o Vettel, e sim, né, de fato, os lugares na Fórmula 1 vão sendo cada vez mais disputados, né, tem muita gente com grana, muita molecada com grana aí, também pra chegar, então, na minha visão, na minha opinião, também, deve ser o último ano do Vettel, né, na Fórmula 1, não sei se ele vai pra outra equipe, até porque ele não deve querer também se transferir pra outra equipe, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a opinião de vocês, né, escrevam aí, então, o que vocês acham, será que é mesmo o último ano do Vettel? E agora a gente vai pro outro assunto aqui, né, falando um pouco de Volkswagen e a volta, quem sabe, do GP da Alemanha, né, então, a gente sabe aí que a Volkswagen, agora, através da Audi e Porsche, falta confirmar como essa entrada vai acontecer, mas já declarou todas as suas intenções e seus planos, então, de ter as marcas aí presentes na Fórmula 1, né, a gente não sabe ainda se com uma nova equipe ou se apoiando outras equipes, inclusive, essa segunda opção deve ser a mais normal. Acontece que, então, o GP da Alemanha tá de fora do calendário, não há, não há previsão de voltar, né, Hockenheim, que proporcionou grandes corridas aí, sim, nos últimos tempos, saiu sem a possibilidade de retorno. E agora, então, de acordo com o chefe do circuito lá, deixa eu até pegar o nome dele aqui, o chefe lá de Hockenheim, né, então, ele colocou aqui o chefe do circuito, Johnny Task, então, ele declarou aí que sim, que ele acredita, né, que a pressão agora da Fórmula 1 aumentará, né, pra gente voltar a ter uma corrida regular na Alemanha, então, se a Volkswagen entrar, a pressão pra Fórmula 1 realizar uma corrida na Alemanha, ela seria mais forte, isso de acordo com o organizador, e eu acho que tem tudo, faz todo sentido, né, a gente tem uma Volkswagen ali, na Fórmula 1, certamente, a pressão vai ser muito forte, e seria legal a gente ver o retorno do Hockenheim, o Hockenheim, o Hockenheim, na verdade, ao calendário da Fórmula 1, um excelente circuito, mas resta saber no lugar de quem, o calendário cada vez mais apertado, novas cidades sendo anunciadas aí, então, pra se juntar o calendário, 2023, a gente tem Las Vegas, tem Qatar também, que deve ficar, né, que deve ficar não, né, que entra em 2023 e fica por 10 anos, esse é o contrato, tem a China, que tá ali com o contrato também em vigor, só esperando a vez de voltar o calendário, então, vai ficando difícil em termos de espaço no calendário, mas, sem dúvida nenhuma, faz todo sentido a gente ter, aí, a Volkswagen entrando com a Audiport e também o retorno do GP da Alemanha, e o Vettel, pra fechar aqui o dia de hoje, o Vettel falou sobre o GP da Alemanha, né, e segundo, então, o tetracampeão, acontece que o custo pra sediar uma corrida de Fórmula 1 hoje, ele não é condizente com a realidade lá dos organizadores, né, diz ele aqui, ó, não sei se a Alemanha chegará a tempo pra mim antes de eu me aposentar, né, mas, obviamente, tive o privilégio de correr na Alemanha por muitos anos, mas acho que no final, obviamente, onde estamos, acho que a Alemanha não está preparada pra pagar o dinheiro pra ter um GP, simples assim, então, segundo o Vettel, a organização da Alemanha, o GP na Alemanha, é inviável aí, muito em termos financeiros, foi a grande, a grande briga aí, realmente, pra Alemanha ter saído do calendário, foi isso, então o Vettel chama essa atenção de novo, mas eu quero saber, segunda pergunta do dia de vocês aí, o que vocês acham do GP da Alemanha de Fórmula 1, do retorno, né, uma boa aí, tendo em vista esse calendário apertado, e mais do que isso, quem poderia sair pra substituir a Alemanha também nesse calendário tão apertado da Fórmula 1, tá legal, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, agradeço aí cada um que ficou junto comigo, aproveita, curta esse vídeo, comente aqui embaixo, tá legal, compartilha esse conteúdo, né, inscreva-se no canal, ativa o sininho, e também considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube, tá, eu volto amanhã, terça-feira, com mais novidades aí do esporte a motor, da Fórmula 1, e claro, falando sobre GP da Espanha aí, já fazendo uma pré-corrida pra vocês, tá, então, um grande abraço, a gente se vê amanhã, até mais!